Fala gurizada, tudo certo? Bom, comecei esse vídeo aqui rapidão só pra mostrar pra vocês o seguinte tô indo lá trocar os pneus da minha moto agora e aí é o seguinte, ó Michelin Power 5 com aproximadamente 5 mil quilômetros já chegando no fim na verdade o TWI dele já foi embora tem partes aqui que já que tá quase liso indo pra 5 mil quilômetros e na frente o Road 5 com 15 mil quilômetros ó, chegou no TWI agora cara, esse aqui pneu pra durar meu, excelente, imagina 15 mil quilômetros o traseiro do Road 5 durou 10 mil quilômetros tá aí baita pneu bom, agora eu vou colocar um pneu um pouquinho mais racing que provavelmente vai durar um pouquinho menos mas é isso aí, vamos ver depois eu mostro pra vocês assim que ele estiver instalado fala gurizada, tudo certo? bom comecei esse vídeo aqui mostrando que eu tava indo lá trocar o pneu qual foi o pneu que eu botei então? olha aí o spoiler pneu da Pirelli lançamento da Pirelli tá, Diablo Rosso 4 Corsa bom, o Corsa na lateral ele é muito importante né geralmente a linha que tem Corsa na lateral são os que tem que era no caso o Rosso Corsa 2 né que tinha a lateral do Super Corsa esse aqui se eu não me engano tem a lateral do Super Corsa SC3 e no meio ele é um pouquinho mais duro pra dar um pouquinho mais de durabilidade né mas promete ser um pneu muito superior ao Rosso Corsa 2 e que dura mais que o Super Corsa SP então assim é um pneu que cara é pra dar muita performance e durar um pouquinho mais bom, tá aí o pneu não faço ideia de quantos quilômetros ele vai durar o Rosso Corsa 2 galera que eu conheço assim faz aí uma média de 7 mil quilômetros com ele não fazendo tantos track days né mas 7 mil quilômetros é um bom número tendo em vista que aquele meu Power 5 que eu comentei acho no início do vídeo durou 5 mil quilômetros e aí eu acho que é interessante até fazer algumas considerações né cara que é o seguinte botei esse pneu vou testar agora o meu Power 5 que tava na moto durou 5 mil quilômetros e o Hold 5 ele durou 15 mil quilômetros pra ser sincero com vocês tá não senti nenhuma diferença quando eu botei o Power 5 na traseira realmente não deu diferença nenhuma assim de sensação de esse pneu tá grudando muito mais a única coisa que deu foi aquela sensação psicológica de eu botar na cabeça que bom esse pneu aqui teoricamente é melhor então eu vou deitar mais a moto porque ele vai segurar mais do que o anterior na prática cara foi isso tá na prática não senti nenhuma diferença e aí eu até repenso a questão de se vale realmente a pena pegar um Power 5 ou um Hold 6 entre esses dois pneus eu acho que hoje eu iria de Hold 6 porque ele vai durar mais e tu não vai sentir muita diferença andando com o Hold 6 eu digo isso pelo seguinte eu cara não sou nenhum piloto profissional nem nada ah o cara pilota muito não mas eu acelero enfim acelero ali e tipo assim pra galera que acelera faz um track day de vez em quando cara não vai sentir diferença a menos que tu seja assim ó quase um piloto profissional que leva a moto no limite leva tudo da moto no limite e aí talvez aquela diferencinha de composto do Hold 6 pro Power 5 faça alguma diferença no meu caso cara não senti nenhuma diferença e um ponto negativo que eu senti que eu já tinha ouvido falar dos Michelin pelo menos os de menor performance é o seguinte o Power 5 chegou ali nos 4 4,5 4.000 4.500 km eu comecei a sentir a moto dar uma saída de traseira tanto na redução quanto na na saída de curva então assim ele realmente perde performance ao contrário do que falam dos Pirelli de mais performance que cara do início ao fim é a mesma performance e os Michelin de performance eu tenho um amigo que usa e disse que também provavelmente do início ao fim ele vai ter a mesma performance mas o caso do Michelin que eu usei que era o Power 5 eu senti essa diferença de performance eu até vou dizer que eu me decepcionei um pouco com o Power 5 porque eu esperava que ele durasse mais não durou tanto quanto eu imaginei que fosse durar mas foi um pneu que também não me deu muito susto não deixou a desejar em nada mas o Road 5 durou 15 mil o traseiro do Road 5 durou 10 e o Power 5 durou 5 mil quilômetros agora estamos com um Rosso 4 Corsa vou testar teoricamente vai durar um pouquinho mais porque eu não vou andar na cidade e tem esse agravante também talvez uma coisa que tenha que tenha dado uma piorada na minha média com o Power 5 dele ter gastado tão rápido talvez tenha sido a questão de eu ter utilizado dele na cidade eu não lembro se metade dessa vida do Power 5 ou mais da metade até foi entre dar os rolês andar na estrada e andar na cidade durante a semana então assim fica um pouco difícil de falar da média de quilometragem dele porque eu tenho esse agravante e também um pouco da mão minha mão cara eu acelero um pouco então talvez isso tenha influenciado também mas é isso gurizada minha consideração é essa eu repensaria hoje entre Road 6 e Power 5 acho que eu iria de Road 6 porque ele entrega performance e não é nada gritante a diferença de performance do Road 6 pro Power 5 e o Road 6 vai durar bastante entrega performance então assim é uma coisa boa de se pensar aí tá como eu falei não sei muito bem o que esperar da durabilidade do do Rosso 4 Corsa mas eu espero que pelo menos uns 5 mil quilômetros ele dure e vários meses porque como eu falei não uso mais a moto na cidade então teoricamente eu só uso uma calibragem mais baixa nas curvas então a calibragem até eu chegar no posto lá vai ser uma calibragem bem alta mesmo pra tentar não gastar ele e aí eu calibro faço o rolê no fim do rolê eu calibro de novo mas é isso gurizada essa é a minha consideração então pelos pneus lembrando que eu andei eu fiz um track day com esse conjunto de pneu com Power 5 atrás e o Road 5 na frente e cara todos os meus rolês na serra acelerando então é isso quem tiver qualquer dúvida aí deixa um comentário olha os vídeos do track day aí se tiver qualquer dúvida também tem vídeo do track day aí no canal acho que tem vídeo também eu andando em serra mas enfim é isso galera qualquer coisa deixa um comentário aí e é nóis valeu até o próximo vídeo tchau tchau tchau